Questão 51, West Mescan 2023, barra 2. Do ponto de vista biotecnológico, como são classificados esses mosquitos? Vamos lá. A empresa britânica Oxitec inaugurou nesta terça-feira a primeira fábrica de mosquitos Aedes aegypti no Brasil. Uma tecnologia que, se aprovada, pode ajudar no combate da dengue no país. A tecnologia foi desenvolvida em 2002 no Reino Unido. No laboratório, ovos de Aedes aegypti receberam uma microinjeção de DNA com dois genes. Um para produzir uma proteína que impede seus descendentes de chegarem à fase adulta na natureza, chamado de TTA. E outro para produzir uma proteína fluorescente que também é de transmissão hereditária. De um coral marinho chamado, enfim, que permite a identificação de larvas do mosquito no meio ambiente. Ah, galera, peraí. O que é esse mosquito? Ele recebeu genes de outras espécies. Ah, aí é moleza. Quando um indivíduo recebe genes de uma outra espécie, esse indivíduo é um indivíduo transgênico. Foi feita aqui uma transgenia. Então, aqui é direto. Bom, não pode ser clone por quê? Porque clonar é gerar indivíduos geneticamente iguais. Não é híbrido porque híbrido é quando tem a mistura de duas espécies diferentes. Ah, não é mutante porque não foi uma alteração genética que ocorreu naturalmente. Foi a introdução de um gene. Então, aqui há a aplicação direta do conceito. É um caso de transgenia. Esses mosquitos são transgênicos. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Um abraço.